Ah, eu era o sonhador querendo jogar bola, né? Ah, você queria ser jogador. Não, com 12 e tal. Quando chega com 13, que é o encontro, o violão do meu tio em cima da cama, com a revista de cifras, assim, do Raul Seixas. Oh, louco! Não espiritualizem, tá? Isso aqui é a história da minha vida, porque tem gente que pode, né? Ah, calma! Não, mas o lance do, só pra você ficar mais à vontade do que você já tá, a nossa parada é se liga nas ideias. Sim, do nome, né? Existe uma construção pra tudo, tá ligado? Exatamente. E Deus falou, seja homem. Então, a parte homem sem ser o anjo, tá ligado? Sim, sim. Pode ficar à vontade. Então, e aí de repente eu olhei aquela revista e falei, ah, deve ser aqui que coloca o dedo, né? E aí fui, né, montando... Ah, você foi ver o desenho. É, e aí o negócio foi fluindo, assim. Quando fui ver, no dia seguinte eu já tava tocando uma música. Aí meu tio falou, oh, tá tocando, já começou a passar umas coisas. Ah, entendeu. Aí depois, né, como todo mundo, né, da minha geração, com o violão, é automaticamente Legião Urbana. Aí depois vai gostar das coisas, né, de fora e tal. Depois aí eu me apaixono por Slash, aí começo já a tocar guitarra. Só que antes disso, eu tenho muita influência, né, da minha família, meu tio, esse tio, dono do violão, meu tio Bira, é cantor, compositor, guitarrista. Muito obrigado, Bira. Caramba, o que é isso? Olha que firmeza. É um artista, assim, espetacular. Bira? É, meu tio Bira é um cara que ele desenha, ele constrói, e é muito louco, assim, porque ele nasceu com paralisia infantil, tá ligado? Poxa, mano. E depois ele sofreu um acidente, foi atropelado a outra perna, ele usa uma prótese. Uma prótese. Só que isso não para ele, tá ligado? Caraca, mano. Ele é o cara mais talentoso que eu conheço na minha vida. Tio Bira. É, meu tio Bira. Salve, tio Bira. Ele tá na quebrada ainda? Tá, demais. Olha que firmeza. O homem não sai, não. Ele é, assim, aquele cara que ele faz instrumento, mano, tá ligado? É, fora da casinha. Tipo, televisão quebrou, ele constrói uma. Ele cria... É, mano. Tá ligado? Aquele cara que mexe com eletrônica, que mexe com tudo. Tem um Bira aqui entre nós aqui que resolve tudo também, né? Meu tio era desse jeito aí. Tipo, eu criança, ele fazia os desenhos, tudo bonitão, né? E colocava para a gente colorir e tal. Poxa, que louco, mano. Super talentoso e, assim, uma influência que todo tempo... Bira. Impressiva.